Tem uma fala antes da música começar. Qual que é? É dessa o John ou é a do D.A. César? Não, essa é o D.A. César. É você que escreveu aquele texto? Então, as frases iniciais do D.A. César, todas elas, sem exceção e sem nenhum tipo de modificação, são versículos bíblicos, tá ligado? Do início ao fim. Começa ali no livro de Tiago, depois vem provérbios, Mateus. E por que que eu trabalhei essa intro de versículos, né? Porque, infelizmente, mano, tipo, existe uma certa, meio que uma falsa vitrine gospel no nosso país, tá ligado? Tipo, as pessoas falam muito comigo sobre a minha fé, tá ligado? E uma coisa que foi, que chegou a mim com um tom de esperança, eu não posso admitir que esteja sendo pregado com um tom de ameaça, como acontece. Então, a gente tem visto versículos bíblicos como slogan de políticos que não têm nenhum comprometimento com o cristianismo. Cristianismo segundo Cristo, não cristianismo segundo, historicamente, a organização de como interpretar a palavra. Porque essa instituição, eu não tenho muito compromisso com ela. Meu compromisso é ser cristão conforme Cristo. Então, mano, hoje, tem até um versículo em Romanos que fala que a blasfêmia dos gentios, muitas vezes ela é causada pelo mau testemunho daqueles que creem. E isso, eu tenho começado, se eu estiver entrando muito na parada, vocês me dão um toque. Não, parça, pelo amor de Deus. O que? Eu te fiz a pergunta, você tá respondendo, né? Eu achei da hora falar disso. É que, tipo assim, algumas pessoas religiosas acreditam que as pessoas que não creem e que blasfemam contra Deus, elas são pessoas que acordam e que elas odeiam Deus e que elas odeiam a igreja. De uma hora pra outra. E que elas vão ficar ali porque elas são do mal e vão ficar atacando. Só que, às vezes, eu penso que a igreja, ela se preocupou tanto tempo com o mal que tá lá fora que esqueceu de vigiar o mal que crescia do lado de dentro. E hoje, esse versículo se incumpre. Porque o mau testemunho daqueles que carregam a bandeira de Cristo hoje, vinculando a políticos específicos, vinculando a ideais que não são de Cristo, isso faz com que aqueles que não creem olhem pra essa vitrine. Tipo, mano, eu não creio em Deus. Mas o que eu vejo nessa vitrine chamada cristianismo é um slogan de um presidente que age com frases de ódio, que tem uma postura completamente contra os valores do próprio Cristo. E eu posso ficar aqui uma vida à toa. Inclusive, os episódios históricos, no decorrer da história aí, que carregaram bandeiras de cristianismo, muitos deles são tragédias, tá ligado? E eu sinto que, tipo, se eu não denunciar ou desvincular a minha fé dessas coisas, eu sou um cúmplice, até mesmo calado, tá ligado? Então, quando eu venho varrendo aqueles versículos ali, eu tô falando que as pessoas podem até usar a Bíblia pra criar respaldo. Até porque a Bíblia é um livro criado por centenas de autores diferentes. Em um período de mil e quinhentos anos, por aí, e de testemunhas oculares diferentes. Então, você pode montar o que você quiser da Bíblia. Se eu quiser montar a teologia da morte, eu consigo montar a teologia da morte. Se eu quiser criar a teologia do racismo, eu consigo criar a teologia do racismo. Se eu quiser criar a teologia que o Estado precisa estar junto da igreja, porque os valores cristãos precisam predominar em cima até daqueles que não creem, não tem compromisso com os valores cristãos que o governo quer que eles executem pela lei, ou seja, tentar punir pelo tribunal dos homens a lei de Deus, de pessoas que não creem nesse Deus, chamada teocracia, eu consigo montar com a Bíblia. Por quê? Da mesma forma que tudo que eu falei aqui durante 24 horas, se você quiser montar o César mais canalha que você conseguir pensar, você monta. Se eu pegar o seu dia hoje, de 24 horas aí, e montar o que eu quiser, mano, eu monto. Então, a má intenção desses pastores e desses líderes é imensa, tá ligado? É imensa. Então, eu me senti no lugar de dizer que a Bíblia é o que ela é, não o que fizeram dela. E você pode... E aí, claro, mano, cada um... Independente disso, as pessoas podem não crer, podem achar que não é interessante, mas que pelo menos tenha um encontro honesto com o que ela é, não com o que fizeram dela. Então, eu vim mostrando que a justiça social, o valor aos oprimidos, que valoriza o amor ao próximo, que olha a sociedade e humaniza as pessoas, ela tá presente na essência do evangelho, entendeu? Então, daí a César, o que é de César, ela traz esse toque que confronta a religiosidade nessa perspectiva aí, né, mano? É, muita galera confundiu as paradas, né, mano? A gente vê... Não sei se é nessa música... Muito louco o que você falou, mano. Mas na hora que a gente tá ouvindo e você fala sobre cyberpolíticos... Eu falei... Nossa, você viu que na hora a gente falou... Eita porra! Eu falei... Mano... Cyberpolíticos, mano! Eu falei... As palavras do homem não voltou vazia, não. Muito louco. Caralho, ele falou agora. Eu brisei muito. E é isso muito que acontece, tipo... Com religião, né? Hoje em dia tem pessoas que falam de religião ou falam de Deus. Ah, mano, os caras lá tudo roubam, os caras tudo filha da puta, só usam o nome de Deus. Pois é, mano. E é isso mesmo, né, mano? Tá ligado? Quantas pessoas se afastam de Deus ou algo do tipo... Justamente porque... Reflete isso pra eles, né? Tipo, mano, olha os caras aí que tá na liderança, mano. Você falou tudo agora, mano. Tipo, a intenção dessas pessoas é literalmente um olhar sincero, tá ligado? Tem pessoas que não querem diálogo, sempre tem. Mas muitas pessoas são simplesmente sinceras. Mano, ó. Você tá me falando aí de Deus, mas Deus tem a ver com isso, isso e isso. Tô fora, tá ligado? Eu não quero saber. Porque elas tão tendo uma perspectiva do que fizeram. Não do que realmente é. E eu acho que é honesto as pessoas tirarem a conclusão do que é. Ainda que a pessoa chegue à conclusão que não é pra ela também. Mas que pelo menos saibam o que realmente é, tá ligado? Então se existem vozes que se levantam pra falar besteira e tentar embasar bíblicamente tudo isso, também existem aquelas vozes que vão trazer as pessoas pra o centro da coisa, tá ligado? Nossa, e tá faltando, hein? Tá faltando, mano. Você acha que a galera da igreja pode te olhar e falar que você não é cristão de verdade? Tipo, mano, é que esse moleque tá falando? Cara, eu acredito que eu tô sendo expulso da sinagoga nesse exato momento. Mas Jesus também foi expulso da sinagoga. E entre a igreja e Jesus, eu fico com Jesus. Porém, existe essa visão generalizada do que é a igreja, a instituição, ela cria uma ilusão também, né? Tipo, exemplo, eu vivo numa comunidade de fé que me respeita e que eu concordo muito com a forma que organizam e eu conheço pessoas e pastores e movimentos e diversas pessoas que não são o que essa vitrine diz, mano. É porque essa vitrine é muito poderosa, são líderes de denominações absurdas e que tem vínculo com o Estado e que, enfim, mano, estão em evidência. Então, essa visão geral, mano, tá ligado? Ela realmente distorce a coisa. Mas, mano, existem muitas vozes, mano, tá ligado? Muitas pessoas, mano, tá ligado? Muitas, muitas e eu acredito que possa ser maioria, tá ligado? Possa ser maioria. Porque a questão é o barulho, tá ligado? A questão é o barulho. O barulho que essas pessoas mal intencionadas estão fazendo é gigante. Então, eu acho que eu me sinto numa responsabilidade. Quando eu falo de ser expulso da sinagoga, eu não falo do sentido da igreja local tanto. Porque o valor da igreja, mano, é gigante, tá ligado? Eu amo a igreja, eu amo a comunidade. Ela consegue tratar pessoas de uma maneira profunda, mano. As situações que não tinham mais saída. A igreja é muito necessária, tá ligado? Mas, quando eu falo de ser expulso da sinagoga, eu falo no sentido do consenso religioso predominante, tá ligado? O consenso religioso predominante, inclusive, é condescendente com o governo atual, tá ligado? Vinculadamente, tá ligado? Então, Jesus foi expulso desse consenso religioso da época. Aquilo ali que os fariseus e toda a cúpula judaica tinha como unanimidade do que era cristianismo, Jesus não tinha nada com isso, tá ligado? E ele foi o que foi sem dar satisfação pra essa galera. Então, eu acho que uma hora ou outra a gente tem que ser expulso mesmo porque o caminho é estreito, mano, tá ligado? O caminho é estreito. E corrigindo o que eu falei, não é que faltam pessoas boas que falam. Eu também acho que a maioria das pessoas são boas. Mas como quem se destaca mais é o mais louco, então é uma pessoa... E às vezes uma pessoa boa, ela quer ter voz, ela quer falar, ela fala. Só que às vezes as pessoas já olham com um olhar de julgamento, né? Eu acho que é o lance que ele falou, mano. A gente dá atenção pra quem faz mais barulho, tá ligado? É, então, e alguém novo quer chegar, quer falar e falar... Ah, mano, mais um... Eu sigo há anos esse fulano aqui, eu sigo há anos a ideologia dessa parada.